Nesse último episódio da série Crimes Virtuais, vamos falar do crime mais praticado em nossa região. Esse, de acordo com o delegado Jackson Pessoa, delegado de Polícia Civil aqui de Itaió, é o que lidera as ocorrências virtuais na delegacia. Estamos falando do golpe do Nudes. Embora o nome seja engraçado, a situação de quem cai nesse tipo de golpe é mais séria do que se imagina. Nesse golpe, os criminosos adotam estratégias sutis e até românticas, onde chegam até a fazer declaração de amor, mas após terem a presa segura em suas garras, começam a exigir valores altíssimos e fazem chantagem e extorsões. Geralmente, as vítimas, nesses casos, são homens de meia idade, conforme explica o delegado Jackson Pessoa. As vítimas, na grande maioria, são homens de meia idade, de 40 anos para frente. Eles conhecem essa pessoa, normalmente uma menina, uma mulher, com aparência jovem, adicionam a pessoa na rede social, normalmente Facebook ou Instagram, e começam a conversar. A partir de que estabeleceu um diálogo, essa pessoa manda foto, normalmente foto nua, e pede que a pessoa também mande. Só que essas fotos que ela está enviando, normalmente são de fotos retiradas da internet, não é da pessoa que você está conversando. E de posse das fotos agora da vítima, nua, começa a haver uma espécie de extorsão, para que a pessoa deposite dinheiro na conta dos criminosos, sob pena de divulgar essas informações. Em alguns casos, eles chegam a dizer que a foto daquela menina, daquela mulher, da mulher que foi encaminhada para a vítima, é de uma adolescente, o que configuraria crime. Eles falam, olha, essa foto é de uma adolescente, você vai responder por pedofilia, para eu não levar esse caso para a justiça, você tem que me depositar 5 mil reais, e se a pessoa depositar 5 mil, eles pedem mais dinheiro, mais dinheiro. De acordo com o delegado, nós não devemos encarar o mundo online como só no digital. Para ele, se pensarmos que o virtual é tão presente quanto o mundo físico, teríamos mais cuidados, e problemas como o tal do golpe do nudes poderiam ser evitados. Nós temos que encarar a rede social como uma extensão da nossa vida cotidiana. Qualquer pessoa que você conheça na rede social, as pessoas adicionam, já contam a sua vida para elas, já mandam foto, e isso pode trazer uma série de consequências. E se você está conversando, tem um familiar, tem algum amigo que está conversando com alguém pela internet, pedindo foto, mandando foto, Em alguns casos, os criminosos, na tentativa de intimidar a vítima e garantir o sucesso da extorsão, de acordo com a pessoa, se passam até por policiais. Em alguns casos, vários inclusive que já resultaram prisões, os suspeitos dizem que são da polícia. Eles colocam foto no WhatsApp, com a foto da polícia, dizendo, olha, aqui é da polícia, você conversou com uma jovem, ela é menor de idade, vai ser instaurado um procedimento para apurar a pedofilia, e se você não depositar determinado valor, vai ser levado para a justiça, vai sair o teu mandado de prisão, e eles chegam a se passar por juiz. Um crime bem arquitetado, onde até juízes, promotores de justiça do crime, são formados. A audácia dos criminosos na tentativa de coagir e arrancar dinheiro da vítima não tem limite. O assunto e as falsidades ideológicas vão evoluindo de acordo com a necessidade do sucesso do golpe. O delegado lembra que nenhuma das autoridades mencionadas entram em contato por meio de telefone exigindo dinheiro, mas explica que algumas atividades legais, como intimação para que o indivíduo compareça na delegacia, já é regulamentada por lei. Nós aqui de Itaió, hoje com a pandemia, notadamente, tem se expandido. O poder judiciário faz intimação pelo WhatsApp, já é regulamentado. Nós da Polícia Civil também fazemos intimação para o WhatsApp. Intimação para comparecer em um órgão e dar um depoimento é uma coisa, que várias instituições estão utilizando. Outra bem diferente é exigir depósito. A polícia não exige depósito de ninguém, quanto mais pelo WhatsApp. Nenhum juiz não exige, nem o Ministério Público vai exigir depósito do WhatsApp para não fazer alguma coisa. Olha, eu não vou levar essa investigação adiante se tu fizer um depósito. Isso é golpe. O golpe do Nudes transita por várias alçadas e trafega na linha de várias infrações criminais. Começa com o estelionato, evolui para extorsão, falsidade ideológica, até culminando em ameaças. Mas mesmo que alguém passe por todos esses transtornos e seja oprimido ou oprimida de alguma forma pelo filme de terror que os golpistas promovem, a orientação do delegado é Não faça depósito, a orientação básica, sim, básica. Não deposite dinheiro, não faça PIX, não faça transferência na conta de pessoas que você não conhece. É a regra primordial para evitar qualquer espécie de golpe. Não deposite, não transfira dinheiro para a conta de pessoas que você não conhece. Se o nome da pessoa que está aparecendo ali não é o nome da pessoa que você conhece, não deposite. A pessoa explica que muitas das vítimas, até por vergonha, acabam apagando as potenciais provas que poderiam incriminar os golpistas e ainda até ajudar na dissolução dos casos. Para piorar a situação, ainda, segundo pessoa, as pessoas mentem, o que dificulta ainda mais uma linha de investigação. Muitas das vítimas acabam apagando as informações que elas têm do celular, até mesmo por vergonha. Todas as conversas, todos os links, tudo, elas acabam apagando. É importante que não se faça isso, que se preserve esse material que vai auxiliar a polícia na investigação. Primeiro, quando vim para a polícia falar a verdade, porque muitas pessoas ficam envergonhadas e tentam montar uma outra história por trás para não parecer que mandou foto nua, enfim, as pessoas têm vergonha. Então, é importante vir, vir aqui até a delegacia de polícia, fazer o boletim de ocorrência online, ou vir até aqui e fazer um relato verdadeiro. Preservar as informações e trazer elas para nós, né? Ou juntar ali, se você for fazer o boletim de ocorrência online, tem um campo específico para juntar todas essas informações, juntar cópia das conversas. Tudo isso é muito importante. O link da pessoa, o perfil com quem você conversou no Facebook, ser preservado, tudo isso. O golpe do nudes começa de forma atraente, singela e sensual. As conversas são melosas e carinhosas, mas, rapidamente, a suposta relação de amor virtual vai evoluindo para assuntos mais eróticos e picantes. E daí, começam as trocas de imagens expondo partes íntimas do corpo. E é onde que o chão começa a desmoronar. Normalmente, eles não iniciam com a extorsão. Eles iniciam no estelionato, ou seja, naquela tentativa de, mediante uma lábia, um ardil, uma história, tirar o dinheiro da pessoa. Se a pessoa não deposita, elas vão, os criminosos vão progredindo até chegar na extorsão. E, muitas vezes, eles, de fato, mandam as fotos para familiares, expõem realmente a vida da pessoa. O crime é o que mais tem acontecido em Itaió. Os criminosos aproveitam-se da carência e fragilidade emocional da vítima. Aproveitam para aplicar o golpe. No início, como dissemos no decorrer da matéria, é um romance. Após, tudo se torna um filme de horror. E o nudes, de acordo com o delegado, é o crime que mais ocorre em nossa região. E que, além de ferir a vítima psicologicamente, em muitos casos, o prejuízo material é bastante alto. Destaca que pode acontecer com qualquer pessoa. E que o poder de persuasão dos criminosos é altíssimo. Tem tido muito relato. Muitos relatos. E, quando acontece, o valor que é depositado é elevado. Pode acontecer com uma pessoa próxima de você, sem que você perceba, porque os golpistas, de fato, eles são muito bons. Se não fossem bons, eles não conseguiriam fazer com que tantas pessoas depositassem dinheiro na conta deles, diariamente. Então, eles são muito bons de lábia. Eles têm um argumento muito bom. E, quando eles têm um argumento muito bom, eles têm um argumento muito bom.